Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma sobremesa que não vai no fogo, é só misturar tudo ali no refratário, na mão mesmo, que fica super incrível. Rende demais essa receita, receita pra família toda. Já curte, comenta pra mim o que você achou dessa receita, quero saber qual nome você daria pra essa sobremesa que eu quero muito saber. Eu daria gelado de limão, pessoal. E vocês aí, comentem aqui pra mim. Então curte, comenta, compartilha e vem comigo. Em um refratário vamos pôr aqui uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e junto com esse leite condensado vamos pôr aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou adicionar aqui uma xícara de 200 gramas de leite em pó e vou misturar até dissolver aqui todos os ingredientes. Olha, pessoal, vou juntar aqui um suco de 4 limões pequenos espremidos e vou misturar aqui até ficar um creme bem consistente, à mão mesmo. Bom, pessoal, misturei ali, ficou tudo bem cremoso. Agora eu vou jogar aqui a metade na travessa e vou reservar a outra metade. Fiquei metade do meu creme na travessa, tô utilizando na travessa de 1,6 litros. Vou utilizar aqui esse biscoito wafer da Negresco. Vamos quebrar aqui, olha, esses biscoitos wafer aqui em cima do nosso mousse, quebrando ele, olha, de forma grosseira que fique ali pedacinhos da bolacha. Se você quiser triturar, tudo bem. Se você quiser colocar inteiro, também dá certo. Vai da sua escolha. Agora, pessoal, que eu quebrei todos os biscoitos wafer aqui, ficou assim, uma camada bem generosa. Agora eu pego o restante do creme que a gente reservou e coloco aqui por cima, olha. Agora é só espalhar com uma espátula pra ir pra todos os cantinhos aqui. Pessoal, a gente vai utilizar aqui raspas de chocolate. Eu raspei aqui 200 gramas de chocolate e eu tô utilizando a cobertura fracionada, mas pode ser o chocolate nobre. Pra mostrar pra vocês, não precisa você ter só o nobre aí na sua casa. Tem gente que falou, rei, quando você for colocar cobertura ou até decoração, utiliza o chocolate fracionado pra ver se dá certo. E dá também, pessoal. É só você utilizar o chocolate fracionado de uma boa qualidade, fica um sabor bem gostoso sim. Então eu vou colocar aqui, olha, por cima as raspinhas de chocolate, cobrindo por completo. E daqui eu já vou mostrar o restante pra vocês, mas se você quiser, você pode levar pra gelar por volta ali de uma hora na geladeira. Já vou mostrar pra vocês o restante agora, porque meus ingredientes estavam gelados quando eu tava misturando ali. Então, eu vou acabar de colocar aqui as raspas e já vou mostrar pra vocês como que ficou. Já peço que você já curte esse vídeo, compartilha muito aí, pessoal, essa dica pra outra pessoa fazer aí no final de semana, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.